Você sabe que quando a Rádio Semi Novos aparece aqui na TV do carro, é sinal que você vai comprar aquele carro dos sonhos pelo melhor preço, não é isso, DG? É isso aí, Bortoni. Aproveitando o mês de aniversário da Rádio Semi Novos, quem ganha um presente é... Você! Vamos começar então aqui, ó. Vamos começar por esse lindo Polo Hatch 170 PSI, carro espetacular, com preço mais espetacular ainda, por apenas R$ 83,900, com um ano de garantia da AutoCab Brasil, Bortoni. Tá vendo, gente? Então vem pra cá, correndo, aproveitar essa festa de aniversário. É isso aí. E agora vamos mostrar um Grand Siena. Cilindro Grand Siena 2021 1.4, que é a raridade, quase não acha esse carro, com um ano da AutoCab Brasil, com preço maravilhoso, R$ 59,900. Tá vendo? Vem pra cá, vem pra Rádio, gente. E pra gente fechar, vou mostrar aqui um Cronos. Lindo, Cronos. Ledzão top. Só encontra aqui na Rádio Semi Novos também, com um ano de garantia da AutoCab Brasil, com um preço maravilhoso, R$ 73,900 e não para por aí. A Rádio já tá crescendo tanto que nós vamos pra onde, Bortoni? Vamos pro segundo piso. Estamos aqui, ó, já no primeiro piso no Shopping do Avião e em breve também no segundo piso. Exatamente. A Rádio já tá crescendo, gente, porque vende os carros com um preço mais justo. Com certeza. Então, por isso que tá crescendo tanto. Parabéns, tá? Vem aqui que a gente negocia, tá? Então, vem pra Rádio. Vem pra Rádio.